Substituir a refeição, acreditando que pelo menos assim ele não fica de barriguinha vazia. Gente, eu sei que isso é muito comum. Por quê? Pensando como uma mãe, faz todo sentido. Nenhuma mãe quer ver o filho com fome. A gente sabe que se alimentar é uma questão de sobrevivência. Se a criança não come, ela vai ficar doente. E isso mexe muito com qualquer mãe. Então é natural que exista esse pensamento. Não comeu o almoço, eu dou uma mamadeira e tá tudo bem. Pelo menos ele não está de barriga vazia. Só que gente, se o seu filho não tiver com fome, ele não vai ter interesse pelo alimento. E com essa atitude você está atrapalhando que o seu filho aprenda a comer aquilo que precisa ser consumido. Criança não come por gula. Se a criança não tem fome, ela não vai ter a motivação inicial para começar a comer. E aí ela vai ficando sempre de barriguinha cheia e ela não tem interesse em comer os outros alimentos. E aí documentos.